Pensa bem, é uma segunda-feira, você acorda e tem pela frente mais um dia normalmente chato. Despertar dor, levantar, banho, escovar os dentes, arrumar e ir embora trabalhar. Ó, derrubou. Chega no escritório. Chega, faz um café e começa a trabalhar. Quando de repente você recebe uma notificação, mas não qualquer notificação, uma notificação mágica. Um pix de 300 reais na sua conta. Dinheiro que eu não esperava? Essa é a melhor sensação do mundo. É que nem eu achar uma nota de 100 reais no meu bolso, só que no caso, 3 notas de 100 reais. E aí eu olho mais de perto a notificação que vejo que não só caiu 300 reais, como foi o próprio banco que me pagou. Hã? Pra mim banco só me tira o dinheiro, nunca me deu nada. Eu vou te explicar. Toda essa estratégia gira em torno de dividendos. Mas antes que você feche esse vídeo, deixa eu te falar algumas coisas que você pode não saber. Como por exemplo, dicas fundamentais pra você também chegar até esse valor. Além, obviamente, de te falar quanto eu tenho investido em ações do Banco do Brasil pra me dar esse rendimento mensal de 300 reais. Primeiramente, pra você que não sabe, os dividendos nada mais são do que a parcela do lucro da empresa que é distribuída aos acionistas. Bom, mas existem coisas que nem todo mundo sabe. Por exemplo, você tá careca de saber que dá pra ganhar dinheiro via dividendos. Mas você sabia que quando uma empresa distribui dividendos, os preços das ações são ajustados? Excluindo justamente o valor dos dividendos. É isso mesmo. Olha só, esse dinheiro que é pago via dividendos não vem do nada, né? Não caiu do céu. A empresa em questão precisa tirar dinheiro referente aos dividendos do caixa dela para pagar esses valores prometidos aos acionistas. Portanto, é como se uma parte do seu patrimônio sumisse porque foi entregue a nós, investidores. E para refletir esse fluxo, o preço das ações são ajustados, excluindo o valor dos dividendos. Ahá, talvez por essa você não esperava, não é mesmo? Bom, de qualquer forma, também é fundamental que você saiba de três coisas antes de investir buscando os dividendos. Primeira coisa, você precisa ficar feliz com a distribuição de dividendos apenas quando você tem um projeto com uma taxa interna de retorno superior a que a empresa em questão poderia ter em um projeto dela mesma. Isso tudo porque, pensa comigo, se a empresa que eu tenho ação, e por isso eu sou sócio, consegue um retorno superior do que eu conseguiria com esse mesmo dinheiro, é melhor ficar lá que eu ganho mais. Não concorda? Para você ter uma ideia do quanto isso é verdade, a holding do maior investidor de todos os tempos, o mito, o Warren Buffett, não distribui dividendos. Você sabe o porquê disso? Na verdade, eu já expliquei o porquê. Eu explico de novo. Justamente porque ele consegue projetos e investimentos com uma taxa de retorno maior do que uma pessoa comum conseguiria. E ele consegue isso por uma série de motivos. Entre esses motivos, ele ser o Warren Buffett, claro. Mas também porque você pode até ter uma conta em um banco, mas não tem dinheiro para comprar 10% de um banco. Ele tem. Logo, ele consegue oportunidades que demandam muito capital. E por isso, não são uma possibilidade para nós, meros mortais. A segunda questão fundamental para você entender os dividendos é a importância de você reinvesti-los. Eu fiz um vídeo que ainda vai sair sobre esse assunto. Mas vou deixar uma imagem passando aqui para que você consiga entender a diferença de reinvestir dividendos ou gastá-los com sorvete. E antes de você gastar dividendos com sorvete, lembre-se desse outro gráfico aqui, que mostra o patrimônio de Buffett ao longo dos anos. O cara simplesmente é o exemplo humano dos juros compostos. Por fim, para que você consiga chegar nesse valor de dividendos, você precisa, obviamente, economizar dinheiro. E como você faz isso? Simples. Planejando e organizando seus gastos, receitas e investimentos. E é por isso que eu fiz o Planejamento Financeiro 3D. Onde você vai poder colocar todas as suas contas, seu salário e investimentos e ver tudo da maneira mais simples possível. E isso sem ter que usar Excel e, muito menos, ter que saber fórmulas. Se você quiser ter acesso a esse template, link aqui na descrição e nos comentários fixados. Mas, afinal de contas, quanto eu preciso ter investido em ações do Banco do Brasil para conseguir esses R$300,00 de dividendos mensais? Para ter uma renda média mensal de R$300,00, você precisaria investir R$30.901,00 em ações do Banco do Brasil. Pelo menos, essa foi a média de 2022. E também, usando como base o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio dos últimos 12 meses e a cotação atual. Aí sim, receberíamos esse valor de R$300,00 por mês. Mas é óbvio que, se você quiser investir para ter dividendos, você precisa ter uma carteira de investimentos voltada para os dividendos. E não apenas investir da sua cabeça. E o que eu recomendo para vocês? Caso você aí tenha mais de R$10.000,00, assine a Suno Prêmio, onde você terá a carteira de dividendos, de fundos imobiliários, melhores ações e muitos outros relatórios. Ok, mas e se você não tiver esses R$10.000,00? Simples, abre conta na Toro Investimentos. É gratuito e lá você tem uma carteira de dividendos recomendada por analistas certificados. E como eu disse, é gratuito. Vou deixar o link para essas duas opções na descrição aqui. Aí você escolhe de acordo com o seu patrimônio em qual você vai. Portanto, o fator mais importante de todos é ter cuidado na escolha e sempre ir em uma carteira recomendada por profissionais. E nunca apenas em uma posição separada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui. E para você que não me conhece, eu sou o Gustavo, sou certificado como especialista em investimentos pela Anbima e escritor do livro Fundamentalmente, publicado pela mesma editora de Pai Rico e Pai Pobre aqui no Brasil. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e valeu! Tchau!